Música Olá meu amigo, o que é isso? Hoje nós respondemos a sugestões, respondemos a sugestões ou advises, conselhos. Na aula passada, nós estudamos a expressão, if I were you, se eu fosse você, e aí nós vimos alguns exemplos. Hoje nós vemos maneiras de responder a isso, com a expression, that would be, aquilo ou isso seria, e aí você tem variations, that would be good, seria bom, that would be nice, seria legal, that would be great, isso seria ótimo, that would be wonderful, isso seria maravilhoso. Você também pode abreviar o would, nesse caso, that would, você pode dizer, that'd, você só vai colocar uma apóstrofe e um de, depois do that. Example, that would be good, seria bom, that would be great, seria ótimo, that would be wonderful, seria maravilhoso, that would be nice, seria legal, that would be cool, seria legal. Então, alright, do you understand? Essas são as formas de você responder a conselhos, caso você goste deles. Se você não gostar, você fala, ok, maybe, talvez, or, no, no, I don't think so, acho que não. Mas caso você goste daqueles, daqueles advises, desses conselhos, você pode utilizar isso aqui, that would be great, seria ótimo, that would be good, pô, isso seria bom, That would be wonderful, pô, seria maravilhoso, alright? Thank you very much, I'm Felipe Dib, see you next time.